Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, que é o conspirador do canal Conspiração S.A. Hoje, 5 de dezembro, todo mundo estava aguardando, ansioso, pelas informações diretas dos Estados Unidos a respeito do balão que o Sniper One programou para soltar. Mas e aí, subiu, não subiu? O que houve com o balão? Nós vamos falar sobre isso depois da vinheta. Pois é, pela terceira vez o aguardado balão da Terra Plana não subiu. O primeiro foi o balão do Samuel Trovão, onde ele arrecadou recursos, morreu, ressuscitou e o balão desapareceu. Tivemos depois o Gideão e o Martins, onde também, da mesma forma, arrecadaram recursos, remanejaram os valores e nunca mais falaram do balão. Bom, este ano, o que parecia ser diferente, parece que deu problema de novo. É, o Sniper One, ao longo do ano, arrecadou recursos, complementou com seus próprios recursos o que faltava para comprar o balão, comprou todos os equipamentos, agendou o lançamento, programou o lançamento, o lançamento, anunciou o lançamento, mas nada, nada. Mas calma, calma, não vamos crucificar o Adriano. Ele mostrou hoje, através de uma live, que o tempo, as condições climáticas não ajudaram. Exato. O balão que ele programou para lançar hoje não pôde subir, porque está chovendo, aonde ele mora, nos Estados Unidos. Não precisa pensar muito para ver que, com chuva, realmente, o lançamento estaria prejudicado. Mas vamos aguardar. Segundo o Adriano, existe a possibilidade de, se tudo der certo, segundo ele mesmo falou, existe a possibilidade de, no próximo final de semana, ele soltar o tal balão. Enquanto isso, os terraplanistas vão continuar acreditando que não existe curvatura. Mas vamos lá, vamos torcer para que tudo ocorra bem, que durante essa semana não chova, chegue no final de semana que vem, tenha muito sol e o balão possa subir. E que, finalmente, os terraplanistas abandonem essa alucinação deles, de que a Terra é plana. Vamos torcer para que tudo ocorra bem, e que as imagens que o Adriano receba, através do experimento dele, realmente mostrem para eles, que tudo não passava de uma fantasia, de uma alucinação coletiva, por parte deles. Estamos aí, vamos acompanhar, vamos aguardar e torcer para que esse balão, ainda em 2020, cumpra a sua finalidade. Certo? Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para a live, para o vídeo que o Adriano postou, informando da falta de condições atmosféricas e meteorológicas. Então é isso aí, aqui foi o Conspirator, do canal Conspiração S.A. Fui! Tchau! 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 Tchau!